Quando eu fico do seu lado, eu me sinto mais bonito Você abre o teu sorriso só pra iluminar comigo Dá pra ver que o teu amor tá fazendo muito bem É de rejuvenescer Me deixando bem na foto, tá fazendo florescer Tá mudando a minha vida, tô sentindo que o meu corpo te necessita E aí, me leva pro céu, me entrega o teu mel, me dá teu amor, me ama Meu facho de luz, te quero demais, vontade que nos inflama Sente o calor da minha paixão, que é só pra você e mais ninguém Aí, que essa canção no meu coração começa a bater mais forte Você veio em mim pra me definir, pra me revelar a sorte Que é você, meu bem Tô repaginado, melhorado com você Tô apaixonado, tô gamado com você Tô repaginado, melhorado com você E todo mundo vai dizer que dá pra ver que tá na cara Quando eu fico do seu lado, eu me sinto mais bonito Você abre o teu sorriso só pra iluminar comigo Dá pra ver que o teu amor, tá fazendo muito bem É de rejuvenescer, me deixando bem na foto Tá fazendo florescer, tá mudando a minha vida Tô sentindo que o meu corpo te necessita E aí, me leva pro céu, me entrega o teu mel, me dá teu amor, me ama Meu baixo de luz, te quero demais, vontade que nos inflama E sente o calor da minha paixão, que é só pra você e mais ninguém E aí, que essa canção no meu coração começa a bater mais forte Você veio em mim pra me definir, pra me revelar a sorte Que é você, meu bem Vem com desejo maior Tô apaixonado, tô gamado por você Tô repaginado, melhorado com você E todo mundo vai dizer que dá pra ver que tá na cara Tô apaixonado, tô repaginado E todo mundo vai dizer que dá pra ver que tá na cara Tô repaginado, melhorado, apaixonado Tô gamado, tô vidrado, tô ligado em você Tô repaginado, melhorado, apaixonado E todo mundo vai dizer que dá pra ver que tá na cara Tô apaixonado, tô repaginado Tô repaginado, melhorado com você E todo mundo vai dizer que dá pra ver que tá na cara Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum A CIDADE NO BRASIL